No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo! E Turbi é do Grêmio, assinou o seu contrato, isso mesmo! E eu vou contar os detalhes aqui pra vocês e também informar quando será anunciado, quando será apresentado. Mas antes quero apresentar, né, pra vocês, a GolCase, tá, gurizada? Que é capinha personalizada, oficial aí, ó, licenciada pelo Grêmio. Tá até aqui a etiquetinha, ó, licenciadinha pelo Grêmio, é na GolCase. Vai ter um link aqui no comentário fixado, também vai estar aí na descrição. Tem um QR Code aqui também pra quem quiser botar o celular, né, a câmera do seu celular ali. Vai lá, mano, na GolCase que tu pode personalizar do jeito que tu quiser. As capinhas são maravilhosas, não só pra iPhone, tem pra Samsung, Motorola, Xiaomi. A marca que vocês quiserem, é só escolher lá, ver o modelo certinho. E tu comprando duas capinhas, tu leva mais duas de graça. Então tu coloca quatro no carrinho, tu vai pagar apenas duas. E tu colocando o cupom no tag, tua renda ganha mais desconto. É muito de barbada. E tem lá também carregador portátil e personalizado, tá? Tu personaliza teu carregador portátil. Cara, isso aqui me salvou, tá? Eu fui viajar lá pro meio do mato, lá na Serra de Santa Catarina. E, ó, consegui carregar meu celular o, mano, o tempo todo. Não ficava sem carga, não precisava depender de uma tomada. E lá também tem garrafa térmica, tem capinha, tem carregador de celular, tem... Mano, tem até isso aqui que eu uso, ó. O suporte de celular de mesa. Tu pode procurar de tudo lá. Coloca o cupom no tag no final que tu vai ganhar um super desconto ainda no final da sua compra. Então vai lá na Goalcase, gurizada. Gurizada, vamos lá então. Vamos falar agora sobre Iturbi. Iturbi assinou com o Grêmio. E tem uma cláusula no seu contrato. Ele tem o contrato até o 2024 e tem uma cláusula de que se ele jogar 60% dos jogos do Grêmio, aí da temporada, ele renova, ele ganha um bônus salarial. E, além disso, ele tem um... Ele pode também renovar o seu contrato até 2025. Ele tem uma cláusula ali que ao final de 2024, ele pode renovar aí automaticamente seu contrato para 2025. Então, cara, é muito importante o Grêmio ter feito um contrato dessa forma aí com ele, porque o salário dele é relativamente baixo, acho que é uns 200 e poucos mil, podendo chegar a uns 350, pelo que eu fiquei sabendo. Então, ele vai ter que mostrar futebol para ganhar uma grana a mais, né? Para levantar o seu salário. E, além disso, ele deve estar chegando amanhã a Porto Alegre. Hoje, já foi postado até um story, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, dele no seu barbeiro lá no Paraguai, dando aquele... Dando aquele... Aquele tapa, aquele tapa no visual, deixando o cabelinho na régua para se apresentar ao Tricolor. Terça-feira, então, ele deve chegar. A sua apresentação, não se sabe se será na terça, realmente, ou na quarta. Mas ele chega amanhã a Porto Alegre. E o anúncio deve ser hoje, tá? Todos estão esperando. E pode ser que seja hoje, sim. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, o Grêmio já lançou a nota sobre Iturbe. Sobre o encaminhamento da contratação de Iturbe. Então, gurizada Iturbe, de fato, é o novo reforço do Grêmio. Ele vai chegar aí e vai fazer os seus exames médicos. E deve já ser o novo reforço do Imortal. Hoje abriu a janela, 3 de julho, a data que a gente estava tão aguardando. E agora tudo pode acontecer. A gente pode receber diversas informações aí. E até reforços, assim, ó. Pum, relâmpago. O Grêmio pode anunciar, reforço, assim, relâmpago. Então, vamos ficar de olho, porque a janela abriu. E o primeiro reforço é Iturbe. E em breve teremos mais novidades. Então, ativem a notificação aqui do canal, né? Se inscrevam, ativem a notificação, o sininho. Tem que estar ativo pra tu receber direto, tá? Entrou vídeo novo, pum, recebeu a notificação. E tu já fica por dentro, beleza? Tamo junto, gurizada. Aquele forte abraço. Deixa o like. Valeu, falou. Fui.